Nós vamos voltar a falar agora sobre o avanço do mar na Barra Nova. Pra vocês terem ideia, há 15 dias, a nossa equipe de reportagem esteve no mesmo local pra mostrar a reclamação dos moradores que entraram em contato conosco pra relatar esse problema. Infelizmente, o problema continua. O mar continua avançando e causando destruições e medo das pessoas que estão naquele local ou que moram no local. Eu vou trazer a Mônica Hermídia ao vivo pra que a Mônica possa trazer informações pra gente, porque a água parece que continua invadindo, inclusive, as casas quando o nível do mar aumenta. E você tá por aí agora e do seu lado direito já tem aí uma parte do muro de uma residência que já não suportou a pressão do mar. Não é isso, Mônica? Boa tarde. Exatamente isso, Wilson. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando. Fique alerta junto com a gente. Pra você ter uma ideia, esse lugar exatamente onde eu estou, sabe o que é que tinha aqui? Uma piscina. Estamos exatamente no local onde existia uma piscina. Tem um pedaço da piscina ali, ó, toda destruída, um pedaço ali. Tem outros pedaços pra esse lado também. Vou pedir pra o Edmilson Nunes mostrar. Tem um pedacinho aqui, Edmilson, juntinho da gente. Um pedaço da piscina. E o local tá totalmente destruído com o avanço do mar, da última maré alta que deu, né, de ontem para hoje. A maré agora tá baixando, né? Vai baixando, começou a baixar às 9 horas da manhã, segue até o final da tarde. E pra você ter uma noção, vou pedir pra ele mostrar aqui de novo, aqui perto do meu pé. Onde a gente tá, ó, qualquer movimento mais brusco, a areia já vai cedendo, o solo já vai cedendo. Isso é um perigo. A gente tem, inclusive, o vídeo de uma moradora falando sobre essa situação aqui, que tá muito perigosa. Vamos ouvir o que ela disse. Aí, ó a bagaceira aqui, a água entrando aqui na casa da Fátima. Olha, olha que coisa linda. Olha. O mar e a piscina, tudo uma coisa só. Pense num perereco, olha. Não tem mais moleza aqui, não. Uou, que coisa linda, meu Deus do céu. A força da natureza. Nessas imagens, a gente vê que a maré ainda tava alta, né? E assusta, porque fica uma coisa só. E quando a água vai indo embora, vai levando tudo pela frente. Eu tô aqui também ao lado de outro morador, o Sr. Carlos Lima, que já tá aqui com a gente. Sr. Carlos, a gente vê, inclusive, que vocês já começaram a fazer um muro de proteção. Vai adiantar esse muro? Boa tarde. Por enquanto, vai. Até quando, eu não sei, né? Porque quando a gente menos espera, a maré muda e começa tudo de novo. Pode passar um, dois anos. Tá com uma faixa, mais ou menos, de uns 15 a 18 anos, que teve um problema desse. Mas o prefeito, através do governo federal, eles conseguiram agariar recursos e fizeram essa proteção. E depois vocês mostram pra ele, que foram acabadas agora, com essa nova maré. E estamos fazendo porque é o jeito. Porque se a gente não fizer, a água vai bater lá na rua, como tá passando por diversas casas aqui. A gente veio aqui há 15 dias atrás, mostrou a situação que tava bem complicada. E com essa nova maré, terminou levando o restante. Terminou levando o restante. E a sorte da gente, porque anterior a essa maré, a semana passada foi de maré baixa. Foi quando a gente começou a fazer isso aqui. Aproveitou que a maré tava, foi a semana todinha baixa e a gente começou. E a partir de segunda agora, já mudou a maré, que é uma maré alta e tá cada dia pior. E a piscina que tinha aqui, como ela levou? Perdei, perdi. Não teve jeito. Porque se tirasse, era até pior. Eu achei melhor perder a piscina do que perder uma parte do condomínio. O senhor Carlos, como é que consegue dormir sabendo que é dia de maré alta? Porque agora a maré tá abaixo, tá abaixando, né? Começou a abaixar de que horas? Nove horas. E vai até que horas assim? Provavelmente até as dezesseis, até as dezoito horas mais ou menos. Depois ela torna a subir? Torna a subir. Mas como é que consegue dormir sabendo que essa maré pode vir de repente mais forte, derrubar até esse muro que vocês estão fazendo? É assustante, porque à noite, como não tem zoada de nada, então a gente escuta nítido mesmo. Principalmente quando ela bate num muro aqui vizinho, que a gente vê, parece que é um estrondo. E eu mesmo já tô acostumado. Agora, o pessoal que mora no condomínio, por sinal, uma senhora acabou de sair. Tem outro equilíbrio também, que ele mora sozinho, que ele tá receioso. Aí disse que ia sair. Todo mundo com medo. Com medo, exatamente. E a gente não pode fazer nada, né? E o problema não é só aqui, nesse condomínio não, tá, Wilson? Os vizinhos, para as imagens que a gente tá mostrando, toda essa área aqui fica todo mundo apreensivo, né? Porque a maré não escolhe, vai levando tudo que vem pela frente. Inclusive, desse lado de cá, que o Edmilson Nunes virou também pra mostrar, tem muro caído, tem essa construção que tá bem na areia, mas que também tá correndo risco, né, seu Carlos? É verdade. Isso aí, o rapaz gastou muito dinheiro, senão já tinha caído aquilo ali. Tá forte a construção, né? Tá forte. A pancada todinha começa dali, aí vem, ela tá vindo em diagonal. Aí pega ali, que só queria que você visse, assim, à noite. E o prejuízo, hein? É grande. É grande. E o pior que a gente tem que se sacrificar e fazer. É o jeito, né? É o jeito. Tá bom, seu Carlos. Obrigado pelas informações. Wilson, a gente pediu, né? Nossa produção pediu nota à Prefeitura de Marechal desde o dia 7 de setembro, né? Quando a nossa equipe veio aqui pela primeira vez, o Bruno Protássio esteve aqui, mostrou essa situação. A nossa equipe de produção solicitou nota à Prefeitura de Marechal Deodoro, mas acredite se quiser. Até hoje, né? Hoje estamos no dia 19 de setembro e a Prefeitura ainda não se manifestou, não mandou nenhuma linha, nenhuma nota, para que esses moradores entendam o que a Prefeitura pode fazer junto com eles. Voltamos com você.